Música Tenho o grande prazer de anunciar hoje o lançamento do nosso Peugeot 2008, que está aqui atrás de mim, no mercado brasileiro. É um carro que conheceu um sucesso mundial, nomeadamente nos mercados europeus e no mercado chinês. Portanto, é um carro com um potencial muito importante, que vai ser fabricado na nossa fábrica de Porto Real, no Brasil, e que, não duvido, vai conhecer um grande sucesso nos mercados da América Latina. O lançamento deste novo Peugeot 2008 no Brasil, portanto, fabricado em Porto Real, vai também demonstrar o nosso compromisso com a América Latina, o nosso compromisso com o Brasil, que está, obviamente, a atravessar um período difícil, um período um pouco perturbado, mas nós consideramos que é estratégico para a PSA Peugeot Citroën estar presente na América Latina, e, nomeadamente, estar presente no Brasil, e, portanto, o lançamento deste carro, fabricado em Porto Real, é mais uma demonstração do nosso compromisso para com este país, a quem desejamos o melhor. Música Nos 15 anos do Mecânico Online, você tem acompanhado, desde o ano passado, que o segmento de SUVs tem muitas novidades. Agora, é hora de conhecer mais uma, é o Peugeot 2008. Frederico, o melhor do 2008, fabricado aqui no Brasil. Sim, claro, como toda a gama Peugeot, quase toda a gama Peugeot vendida no Brasil, é produzida na nossa planta de Porto Real e, localmente, também na Argentina. Peugeot 2008, um crossover, ele compete nesse segmento de subcompacto, mas ele é um carro que ele une de forma inteligente características de três segmentos diferentes. Ele tem toda a dirigibilidade, todo o conforto de direção de um hatch, ele tem o aproveitamento de espaço, a modularidade dos MPVs ou das minivans, e ele tem também a robustez, a altura do solo, toda a proteção também dos SUVs. Então, toda essa combinação é o nosso diferencial para enfrentar um mercado que vai em contratendência, um mercado de subcompacto que está em crescimento nesse ano de 2015. Eu acredito que um bom diferencial da Peugeot é o design. A gente observa que o design de vocês, dessa vez, ele entra no veículo, como já acontece até em outros, e o interior também traz essa elegância. Fala mais para a gente um pouquinho do design rapidamente do exterior e do interior. Bom, do lado de fora, a gente teve o Gilles Vidal hoje explicando para a gente, o Chief Designer da Peugeot, um carro muito equilibrado, ele tem formas bastante requintadas, muito sofisticado, então todo um equilíbrio por fora, demonstrando essa robustez que eu te mencionei do SUV, mas também a agressividade para poder atacar terrenos difíceis. E na parte de dentro tem essa combinação de cores e materiais que transmitem muita elegância, muito requinte ao interior do 2008. Um carro diferenciado, que de fato, eu acredito que os consumidores, uma vez dentro do carro, por fora eles já se apaixonam, por dentro ainda mais. Um dos destaques durante nossa avaliação que impôs seguros na Bahia, o teto panorâmico. Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia. Vocês trazem uma tecnologia que combina o volante reduzido, o painel é levado em uma central multimídia. A gente chama isso de i-Cockpit, é uma exclusividade na marca Peugeot, e de fato ele traz um prazer de direção especial nos carros da Peugeot. Esse volante de dimensão reduzida, sempre com a cabaia em couro, ele permite uma pegada diferente, dá uma sensação de direção bastante prazerosa, é de fato uma experiência diferente e gostosa conduzir um Peugeot 2008. No i-Cockpit, depois do volante, a gente olha para o painel. O painel é um painel por cima do volante, diferente dos mais concorrentes quando normalmente é dentro, ele estando por cima do volante você consegue, mesmo quando você olha para as informações do painel, com a visão periférica, você consegue manter um olhar na estrada, e portanto é uma direção segura, porque você evita surpresas, sempre entendendo o que está se passando na rua. E fechando esse conceito de i-Cockpit, a gente tem a central multimídia, que ela é colocada em uma posição ergonômica, que é uma central tecnológica, com todas as funções de GPS, streaming, Bluetooth, e também através do cabo, você consegue acessar as fotografias do seu celular, e ela está de fato nessa posição que facilita a operação dessa central. Então, todo esse conceito exclusivo e prazeroso que é o i-Cockpit da Peugeot. Na coletiva de imprensa, você apresentou um novo recurso, que chega junto com 2008, uma tecnologia que invade, o carro vai invadir o celular agora do cliente também. É, hoje em dia o pessoal está bastante conectado, 2008 está em linha com essa expectativa de um cliente muito exigente, a gente está lançando junto com 2008, esse novo aplicativo, que é o Link My Peugeot, um aplicativo disponível para iOS e também para Android, e nesse aplicativo você consegue acessar todas as informações do painel de instrumentos, consumo, a percorrência, enfim, consegue monitorar o andamento do seu carro, e além disso ele tem algumas funcionalidades interessantes, como por exemplo, encontrar o seu veículo onde você estacionou, desligou a chave, ele verifica através de GPS onde o seu carro está, e depois clicando no botão encontrar o carro, você vai e sabe onde é que você estacionou. Uma outra funcionalidade interessante, ele te avisa conforme a quilometragem do carro, quando está perto das revisões, então você consegue se antecipar e agendar uma revisão no seu concessionário mais próximo, e por último tem uma outra funcionalidade interessante, que é te guiar até o local onde você pretendia ir, mesmo quando você estacionar longe desse evento, então a gente sabe que em concertos, shows, jogos, tudo isso você não consegue chegar até o local do evento, você para e estaciona um pouco antes, saiu do carro, você clica em continuar navegação, e pelo navegador do seu celular você consegue chegar até o evento que você estava querendo atingir, então uma novidade muito interessante para um cliente conectado que chega junto com o 2008. Perfeito, vamos falar então do Mechanic Online, vocês apresentam o primeiro Turbo Flex no mercado? Ele é o primeiro Turbo Flex da Peugeot, um carro que dispensa o tanquinho de combustível, ele é flex, mas não precisa do tanquinho de combustível, é um Turbo THP, um motor conhecido na gama Peugeot, ele chega a 173 cavalos de potência, é o carro mais potente da categoria de SUVs compactos, atinge 24,5 kg de torque desde os 1.750 rpm, e vai com esse mesmo torque até 4.000 rpm, então de fato mantém um torque de uma faixa de rotação bastante ampla, permitindo uma experiência de condução especial no 2008 Turbo. Nesse segmento a gente observa que o consumidor, o cliente ele deseja um pouco mais a transmissão automática, o que você chegou oferecendo com essa opção? A gente tem duas versões de automática, a Luri e o Grif, todas elas com uma lista de equipamentos muito recheada, e o 2008 Luri é o automático mais acessível do segmento, somos a única marca a conseguir oferecer essa combinação única de ter um câmbio automático, um preço acessível e uma lista de equipamentos bastante recheada. Então o Peugeot 2008 automático vai certamente conversar bem com esse público que está buscando um carro automático. A gente é de Pernambuco, veio aqui na Bahia, enfrentou uma chuva, que eu acho que nunca caiu tanta chuva aqui na Bahia, e chama o diferencial no carro de vocês, sistema de motricidade, que vocês permitem mais aderência em cinco modos. Explica melhor o que a Peugeot chega oferecendo. Chama-se Grip Control, de fato essa construção eletrônica para fazer com que o carro tenha mais aderência em diferentes terrenos. São cinco modos de funcionamento, um modo normal para as situações comuns do dia a dia, um modo neve para as situações de particular baixa aderência, o modo lama, que permite com que as rodas rodem de maneira independente, permitindo que uma delas rode mais rápido para eliminar a lama, e passando mais gripe, mais torque para a roda que tem mais aderência. Tem também o modo areia, que também permite uma saída mais fácil desse terreno, digamos assim, mais complicado. E por último, você pode também, inclusive, desligar esse equipamento, que se liga automaticamente por segurança, quando ele atinge 50 km por hora. Então, uma novidade, permitindo que o 2008, junto com os pneus de uso misto e com a altura do solo de 200 milímetros, faz com que o carro possa percorrer em terrenos que carros comuns não conseguiriam passar. Garantia de três anos, revisão com preço fixo, disponibilidade e o preço. A partir de quanto? A partir de R$ 67.190,00, um preço bastante agressivo pela lista de equipamentos que a gente oferece. Ninguém na concorrência, eu peço ao consumidor para comparar a lista de equipamentos de série do nosso carro muito acima dos demais concorrentes. E estamos aí para brigar com todo mundo de igual para igual, ou até um pouquinho acima. Temos a disponibilidade do carro já a partir de hoje nas concessionárias. Todo mundo encontra no showroom para poder verificar, olhar, se apaixonar pelo 2008. Carros de test drive também disponíveis já a partir de hoje, para encomenda e entrega a partir do mês de maio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.